Obrigado Jesus, eu te amo Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouf Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouf Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Obrigada Anderson, obrigada Obrigada